Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha de Undefeated. Eu não sei se vai dar pra ver direitinho, porque é um e-book, né? Então tem sempre o problema de reflexo. Mas esse daqui é o novo romance da Jane Haverberry e o Stuart Hiddor. Que, pra quem não sabe, o Stuart é o modelo do A Força que é Entre Nós, o último livro da série Elementos, que foi lançado no Brasil no final do ano. Ele esteve aqui no Brasil pro evento junto com a Brittany C. Cherry e ele divulgou esse livro também, ele aproveitou pra divulgar. O Grupo Record vai publicar esse romance em junho e a autora já anunciou que ela vai estar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 9 de junho, ou seja, a gente já tem aí uma data pra lançamento desse livro aqui no Brasil. Esse livro é uma duologia, só que ele tem um término, ele tem uma conclusão nessa primeira parte. Então se você quiser ler só essa primeira parte, dá tudo certo. Eu ainda tô pensando se é isso que eu vou fazer. Se eu animar muito, eu leio o segundo, mas por enquanto acho que eu vou ficar só com esse final aqui. Undefeated, ele é um romance que traz a história do Nick e da Ana. O Nick é um jogador de rugby profissional, essa história é meio que baseada na história de vida do Stuart. Então ali tem um paralelo com muitas coisas que ele sofreu na vida, na sua carreira como jogador de rugby. Então aqui o Nick, ele é um jogador de 26 anos e assim, ele sempre dedicou a sua vida ao esporte. E ele tá sendo promovido pra um time melhor da Inglaterra, do país dele. Só que no último jogo do seu antigo time, ele acaba lesionando o tendão de Aquiles, um negócio assim. E por causa dessa lesão, ele mal pode andar, então ele tem que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia deixa ele incapacitado de jogar por um bom tempo. Só que acontece que essa lesão não machucou ele somente fisicamente. Acabou machucando ele psicologicamente também. Então o novo contratante dele, o novo técnico do novo time, ele acaba, do Minotaurus, ele acaba contratando a Ana, que é uma psicóloga esportiva, que pra ajudar ali com ele e com outro atleta que eles contrataram recentemente. A Ana é uma jovem também, ela tem aí mais ou menos essa idade de 26, 28, por aí. E ela trabalha de uma maneira diferente. Ela não só senta assim e fica esperando o cara desabafar. Não, ela é meio que autoestima, ela trabalha com autoestima, com a pessoa se sentir bem, sabe? Se sentir pra cima pra poder melhorar. E ela trabalha fora do escritório dela também, com os atletas, né? Ver eles no treinamento. Ela analisa todas essas partes. Então ela é uma pessoa que sabe muito de rugby, está muito em volta ali do esporte, né? Sabe bem do que ela está trabalhando. E pelo pai dela ter sido um jogador de futebol americano também, ela sabe, sabe bem ali o que ele está fazendo. Sabe do amor desses atletas pelo esporte. Então ela é uma mulher super profissional, super boa no que faz. Então o Nick começa a se consultar com ela, né? A se tratar com ela. E ela, só, lógico que surge aquele crush ali, né? Fala, putz, ele é mó bonitão, né? Só que o Nick já tem uma noiva. Então, nessa primeira parte do livro, o romance deles é mais que uma amizade. Mas acontece uma coisa que muda a vida do Nick, assim, muda a vida do Nick intensamente. E é aí que ele vai precisar da ajuda dos seus amigos, da sua família, principalmente da Ana, dos seus conselhos de autoestima pra poder se reerguer. Esse livro ainda não lançou lá fora. Eu recebi o ARC, que é uma Advanced Review Copy. que é uma cópia antecipada para que os blogueiros possam dar sua opinião sobre o livro. E é em inglês. Então, assim, por ser um livro de rugby que eu não tenho conhecimento nenhum sobre esporte, porque aqui no Brasil a gente não vê falar disso, né? Não é um esporte comum pra gente. Eu fiquei um pouco perdida nos capítulos de rugby, dos jogos, dos treinamentos, assim. Mas não é uma coisa ruim. Eu acredito que quando a editora lançar aqui no Brasil, ela coloque notas sobre termos do rugby e com certeza vai ser uma experiência bem melhor. Até porque se eu que não entendi tão bem, assim, os jogos, as regras, estava tão em volta, em volta naquele jogo, estava me sentindo tão dentro, ali nas arquibancadas torcendo pelo Nick, eu acredito que com essas notas traduzidas no Brasil vai ser um livro incrível, com uma ambientação incrível. Como o Stuart foi um jogador de rugby durante muitos anos, ele entende muito bem do esporte, né? Então a gente sabe que o que está aqui é mais ou menos a realidade, né? Como funcionam os jogos, os treinamentos. Então, assim, é uma experiência muito bacana pra quem não conhece, saber um pouco mais sobre esse esporte. Eu gostei muito desse livro, principalmente da primeira parte. Ele é dividido em duas partes. Esse livro tem 379 páginas, então ele é mais ou menos metade-metade. E nessa primeira parte eu gostei muito a gente ver a jornada do Nick, né? Que era um jogador em ascensão, só que daí com essa fratura ele tem que começar praticamente do zero. Ele tem que se recuperar, tem que aprender a correr de novo, sabe? É uma queda à ascensão, literalmente, essa primeira parte. E é uma parte muito dolorosa até, porque mostra como o Nick sofreu, porque ele era uma pessoa que só, que tipo, que vivia pelo rugby há muitos anos. Então, se você se lesiona, se você tem ali uma possibilidade de nunca mais poder voltar a jogar aquele esporte, como que fica o emocional de uma pessoa assim, sabe? O que, o que, isso, como, como isso mexe com a mente da pessoa. Os autores, eles souberam escrever isso muito bem. Você sente cada mínima dor do Nick, vê o desespero dele. A autora falou sobre depressão de uma maneira muito, muito, muito real mesmo. Como que a depressão veio devagar, você vai se afogando ali, você não tem vontade nenhuma mais de viver, porque você sente que a sua vida acabou. E como é... E a primeira parte, ela tratou também como é importante a ajuda da família, dos amigos, daquelas pessoas que te amam pra você sair dessa fossa. E também como é necessário você se ajudar, porque se você não tiver vontade de sair daquela fossa, não adiantam os apoios que você receba. Você tem que ter vontade pra se reerguer também. O romance do casal, como eu disse, na primeira parte, ele é mais, assim, amizade. Mas ele é gostoso de acompanhar, um romance gostoso, é um romance mais maduro. E ultimamente eu tô gostando muito de ler romances assim, porque não fica naquele mimimi de chove no mole, entendeu? Os personagens sabem o que sentem, sabem as consequências de sentir aquilo, sabem o que pode e o que não pode ser feito. Então, a partir dessa amizade que vai surgindo entre a Ana e o Nick, a gente vai compreendendo como eles são pessoas parecidas. A Ana também tem ali o seu passado um pouco nebuloso, que tem um pouco sofrido também. Então, a gente vai ali acompanhando essa amizade surgindo e se tornando algo mais pra segunda parte ser completamente emocionante. A segunda parte não é ruim, eu gostei também. Só que, assim, em comparação com a primeira parte, eu achei que ela ficou um pouco corrida. Faltou um pouco mais de trabalho em cima dessa segunda parte. Porque eu não posso falar pra vocês o que acontece, mas, assim, a primeira parte foi tão focada no Nick, no que ele sofreu, como ele sofreu e como aquilo acabou com ele. E na segunda temos alguma bomba que explode, assim, na cara da Ana. E eu não senti essa mesma construção da personagem, entendeu? Principalmente porque as coisas que aconteceram com ela foram incrivelmente fodas. Tipo assim, putz, cara, como ela sofreu. E eu achei que não foi muito bem trabalhado. Eu queria um pouco mais, assim, de... De... como eu vou explicar pra vocês? De traumas, entendeu? De sentir como a personagem estava sofrendo. Porque, infelizmente, eu não consegui ver tanto isso. Foi um pouco corrido essa parte pra mim. Aí, nessa parte, é o que eu estava conversando com a Raquel. Porque eu fiz leitura junto com a Raquel. Como ela tem mais experiência de ler livros em inglês, ela foi tirando algumas dúvidas minhas. É... Esse livro, se fosse uma duologia, que só pra essa história seria muito mais bacana. Porque o livro, o primeiro e a segunda parte, encerra com um plot twist. Então, com certeza, você ia querer ficar lendo... Ia querer ler a segunda parte. E talvez a segunda parte poderia ser mais desenvolvida nesse aspecto que eu falei da Ana. Dela sofrendo, das consequências do que ela fez e tudo e tal. Minha única reclamação talvez seja que eu não vejo muito sentido num segundo livro. Eu achei que a história poderia terminar aqui. Porque, como eu disse, ela já tem uma conclusão. É... A segunda parte vai ser... A segunda parte ali, eu não sei o que os autores vão trabalhar. Porque, tipo, já tá tudo perfeito. Aqui não mexe do que dá perfeito. Já tá tudo ótimo e já sofreram pra caramba nesse livro. Então, tipo assim, deixa tudo quietinho e deixa como tá. Porque... Não mexe, entendeu? Não mexe do que já tá ótimo. Mas, como vai sair a segunda parte ainda esse ano, eu não sei se eu vou fazer a leitura. Vai depender muito do que vai dizer a sinopse, assim. Porque eu tenho que pensar muito bem se compensa. Porque a história já tá boa. Eu não tô afim de ler mais sofrimento pra essas duas mesmas pessoas, não, gente. Coitadinha delas. Eu também queria um final mais sádico, mais sofrido pros vilões dessa história. Porque os personagens principais sofreram tanto, mais tanto, e os vilões ficaram simplesmente esquecidos. Eu acho que poderia ter sido ali... Os autores poderiam ter sido um pouquinho mais sádicos, assim, dando uma pequena vingança ali nos dois, sabe? Um pequeno castigo pros dois que fizeram toda essa bagunça na vida desse casal. Enfim, eu gostei muito dessa história. Foi a minha primeira leitura de Ark. Então, eu tô muito feliz por ter sido selecionada pra poder ler antes de todo mundo. Eu já conhecia a escrita da Jane. Tem muitas coisas que você vê característica da escrita da Jane nesse livro. Mas eu gostei como a história do Stuart deu outra vida no livro, sabe? Deu outro caminho, deixou a história bem menos previsível, deixou ela mais emocionante, mais emotiva. E isso é um ponto que, às vezes, não tem muito nos livros da Jane. Uma coisa que me deixou muito curiosa é saber até onde a história do Nick e do Stuart são parecidas. Até onde ali o Stuart passou pelo mesmo trajeto do Nick. Mas, independente de onde começa e termina a história dos dois, o Stuart merece, com certeza, parabéns por ter superado tudo de cabeça erguida. Porque eu imagino que pra uma pessoa que dedicou sua vida ao esporte, não deve ser nada fácil sofrer uma lesão e não poder jogar. Ter que encontrar um novo rumo, uma nova carreira. Então, o Stuart saiu de tudo isso invicto e ele realmente merece os parabéns por ter superado tudo. Undefeated é uma história real de superação. Que mostra que, mesmo em momentos difíceis, quando a gente acha que a nossa vida acabou, que não tem mais jeito, mas solução pra aquilo melhorar, é possível sim dar a volta por cima. É possível sair dali melhor do que você começou. E tudo que a gente precisa é acreditar em nós mesmos, é ter apoio da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que amamos. Aqui tem muita ação, tem muito drama, você vai rir, vai chorar, vai se apaixonar por esse casal, vai amar e odiar alguns personagens secundários e vai terminar adorando essa história, como eu também adorei. Eu espero que em junho a Record lance esse livro, porque eu quero muita edição física na minha estante e eu espero que mantenha essa capa, né? Porque, né, essa capa está maravilhosa. Então é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se gostarem, deixem aqui o seu joinha, contem pra mim se vocês estão ansiosos pra ler esse livro também. Aqui embaixo eu vou deixar a resenha escrita. Se vocês não são inscritos no canal, cliquem por aqui assim, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e tchauzinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.